E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Último vídeo longo que eu fiz aqui no canal, eu falei sobre intensidade de um educativo. Como eu, às vezes, modulo a intensidade de um educativo para que o aluno não se canse demais, consiga manter um bom nível de concentração, de focagem naquilo que ele precisa corrigir. Estava falando sobre isso, né? E hoje eu queria continuar um pouquinho nesse rumo falando sobre educativos e falar um pouquinho sobre organização. Eu já fiz isso num vídeo longo já, mas há muito tempo atrás e essas informações acabam ficando meio escondidas aqui no canal. Eu queria retomar um pouquinho esse assunto e falar que é importante quando a gente planeja a nossa aula, se você vai abordar, por exemplo, um determinado nado, nado crawl, e nesse nado crawl os seus alunos estão errando, a entrada do braço estão cruzando a mão na frente, você vai corrigir, cada mão entrando na frente do seu ombro, do seu respectivo ombro, né? Você vai corrigir isso, então você faz uns educativos. Você planeja uns educativos, um, dois, até três educativos. Dois educativos costumam ser um número bom, vai ficar a dica já. Dois educativos, mas você faz esses planejamentos. Quando você finaliza, quando você dá esses educativos, eu já fiz mais de um vídeo falando nisso, né? Você descreve o educativo, quantifica, diz quanto você quer que eles façam, e você fala o foco de atenção. Olha, a mão entrando na frente do seu braço, cada mão, né? Então uma mão entra aqui, outra mão entra aqui, você fala essas coisas. Você faz os educativos. Depois de fazer os educativos, você necessariamente tem que agora ir para o nado completo. Agora vamos deixar a pranchinha fora, ou o flutuador, o que quer que seja. E agora nós vamos fazer o nado completo, mantendo o mesmo foco de atenção. Qual é o foco? Cada mão entrando na frente do seu respectivo ombro. Vamos lá? Tantas chegadas, prepara, vai. Esse fecho do módulo braçada do crawl com o nado completo é muito necessário. É muito necessário, porque muitas crianças que estavam fazendo errado, não estavam nem percebendo que estavam fazendo errado, durante o educativo percebem que estão fazendo errado e corrigem isso. Conseguem fazer a coisa. Agora nós temos que levar isso para o nado completo, que é o que a gente quer. Nossa meta final é o nado completo, é melhorar a performance motora, a performance de rendimento do nado completo. Você não fazer o nado completo, não pedir para a criança fazer o nado completo, mantendo o mesmo foco, é desperdiçar esforço, né? É muito desperdício de esforço. Então você pede para que mantenha o mesmo foco, ela pode eventualmente até ter outros erros, outros desvios de movimento e de postura que você vai corrigir mais tarde. Ok, até aí ok, mas aquele erro que você conseguiu que as crianças percebessem e corrigissem, agora nós vamos levar para o nado completo. Então isso precisa ser feito. Parece uma coisa óbvia, né? Falando assim. Mas não é. Eu já vi várias vezes, várias vezes, professores na borda da piscina, professores de todos os níveis, desde estagiários ainda, estudantes, até professores experientes, dá um educativo, dá dois, dá um, tá bom, pode deixar, agora eu vou fazer um pouquinho do nado peito. Mas se eles já estão com toda a estrutura motora do nado crawl na cabeça, já perceberam, já corrigiram, agora nós vamos fazer um crawl e vamos tentar levar isso para o nado crawl e depois repetir de maneira consistentemente correta para fixar, que é o que a gente quer. Corrigir o nado, fixar o acerto. Recém-conquistado. Precisamos só fazer isso. E tem professor, eu cheguei a presenciar uma vez um professor numa academia, isso já há muitos anos atrás, ele deu uma aula só de educativos, inteirinha de educativos. As crianças pegaram a prancha no começo da aula e só soltaram na hora de ir embora. Ele deu uma aula inteira de educativos, de vários nados, de dois ou de três nados. Acho que ele quis fazer graça, acho que ele quis fazer alguma graça, ou algum experimento, alguma coisa assim, porque não é possível uma coisa dessa. Mas ele fez isso, ele fez. Não pode, você tem que dar o nado completo. E quando a gente fala o nado completo, pelo menos dois cuidados a gente precisa ter, dois. primeiramente, eu já disse, você falar, ó, vamos manter o mesmo foco de atenção. Isso aí você tem que deixar claro isso. Como eu disse, mesmo que você tenha outras coisas a serem corrigidas, isso vai ser feito num outro momento. Mas naquele momento da entrada da mão na água, corrigiu, ó, vamos manter o mesmo foco de atenção. Isso precisa ser dito, frisado. Algumas crianças podem até intuir isso, mas você tem que dizer. E a segunda coisa é a quantidade. Quanto que você dá? Se você deu duas ou três chegadas de cada educativo, na hora de dar o nado completo, quatro chegadas. Um pouco mais. Porque o nado completo, ele é sempre uma forma de síntese. Quando a gente dá o educativo, a gente pede para a criança usar o flutuador ou uma pranchinha, e você acaba simplificando o movimento para concentrar a atenção da criança naquilo que você quer corrigir. Então, o educativo é sempre um movimento de alguma forma simplificado, né? Ele, do ponto de vista motor, neuromotor, ele é um movimento simplificado, focado naquilo que você quer que as crianças percebam. Quando você vai para o nado completo, não, a criança já tem que prestar atenção num monte de outras coisas. Na respiração, no batimento de perna, na posição do corpo na água. Tem que prestar atenção num monte de outras coisas. Então, manter o mesmo foco de atenção no nado completo exige mais tempo. Exige mais repetição. Exige ficar mais nesse movimento. Então, eu sempre peço um pouco a mais. Então, se num educativo eu dou duas, três chegadas, num nado completo, quatro chegadas. Sempre assim. Essa é uma estrutura básica, né? Existem exceções. Eu, na curva de Gauss, eu estou falando, assim, da maioria das correções que a gente faz para alunos que já estão com alguma proficiência na água e você está naquelas correções, seja do crau, seja do costas, peito, borbo, seja de que nada for, você está fazendo essas correções. Nessas progressões, você vai selecionar quais os erros, quais os nados que você vai, né? Mas precisa ter o nado completo nessas condições que eu falei aqui. Eu chamo isso, inclusive, de módulo. Você está dentro de uma aula, hoje vamos fazer um módulo de crau e um módulo de, sei lá, peito. No módulo de crau, vamos corrigir a entrada da mão. Aí você faz um educativo, dois educativos, aí nado completo, fez o nado completo. Aí você vai para o outro módulo. Então, antes de mudar o foco de atenção das crianças, ou para um outro módulo, ou para umas chegadas soltas para concluir a sua aula, pode acontecer isso também, né? Alguma coisa assim. Sempre passar para eles o nado completo. E você, da sua parte, mantém a observação e a correção. Se nos educativos você ficou na borda da piscina, andando para lá e para cá, isso, isso, agora sim, isso, fulano, mais abertinho um pouquinho, ainda está cruzando um pouquinho, preste atenção. Se você manteve essa postura vigilante, corretiva, durante o nado completo, idem. Mantenha a mesma postura. Você está agora concluindo, fechando esse módulo com o nado completo. Mantenha a mesma postura vigilante, corretiva, pedagógica, no que diz respeito aos movimentos. Tá bom? Só isso. É uma coisa boba, né? Parece boba, né? Mas tem gente que não faz. Não faz, não faz. E precisa prestar atenção nisso, porque isso faz muita diferença. Muita diferença. Isso vai definir a velocidade de aprendizado, a velocidade de fixação desses acertos, evitar erros graves, que nem cruzar o braço na frente, a criança ficar nadando que nem um jacaré, né? Cabeça muito alta na hora da respiração do crawl, o que provoca afundamento das pernas. No nado costas, entrada inadequada da mão no nado costas. Enfim, um monte de coisas que são erros, assim, clássicos e alguns erros críticos, como eu costumo chamar, né? Precisam ser corrigidos. E se você organizar a sua aula dessa maneira, eu acho que as suas chances de sucesso serão bem maiores. Tá bom? Por hoje era isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero não estar sendo tão redundante assim, né? Se vocês ainda não perceberam, vocês, meus colegas aí, se não perceberam isso, façam dessa maneira e sintam que vocês vão ver que vão ter muito mais sucesso, vão agilizar muito o aprendizado dos seus alunos. E pra você que nada sozinho, preste atenção nisso. Quando fizer educativos, depois você faz o nado completo, procurando manter a mesma atenção, o mesmo foco. Tá bom? Por hoje era isso, então. Deixa o seu like aqui. CCCC, curte, compartilhe, comenta, né? Mantenha aqui. Escreva pra cá. Fala se você gostou, se não gostou, se já tinha percebido isso. Se você faz assim, se você nunca tinha pensado nisso. Fale alguma coisa aqui, né? Curta. Conte um caso que você já teve, você, meu colega aí. Porque todas essas coisas, comentários, curtidas e tal, o YouTube toma isso como um engajamento e ajuda a gente a distribuir esses vídeos pra bem mais gente que tá precisando, talvez, de um toque desse, um lembrete desse, né? Tá bom? E continue mandando pra cá as suas sugestões, porque vocês já sabem, aqui nesse canal, as melhores viram vídeo. Tchau.